Chegando mais um sucesso nosso Alguém aí tem um amor escondido Nas redes sociais Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais De londar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Quando te vejo no face Aumenta Aumenta minha paixão E o meu pobre coração Sinto que sou teu amor escondido Sinto que ele bate mais Por esse amor escondido Eu muito tenho Eu muito tenho sofrido Porque eu te amo Tenho de mais Tenho te amado Tenho te amado Tenho te amado Tenho curtir Te acompanhado Te seguido Porque eu sou teu amor escondido Dança comigo Porto Alegre Chegando mais um sucesso nosso Eita Eu quero encontrar Teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando pros olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tenho coração Para não sentir amor Te amar na vida inteira Recorrei um sonhador Os meus olhos serão só teus E os teus olhos serão só meus Os teus olhos serão só teus Os meus olhos serão só teus Eita, vindo demais Foi um privilégio estar aqui nessa cidade encantadora Que há muito tempo eu queria Foi um privilégio estar aqui nessa cidade encantadora Que me diga que sim O amor de Deus Que me diga que sim Você tem até a próxima É que sim Eu tô com quem tem Obrigado.